E é isso aí, beleza pessoal? Mais um vídeo. Primeiramente eu queria agradecer as curtidas e os comentários na minha página oficial no Facebook. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Fabiano, eu sou músico, tecladista, trabalho com edição musical, produção de áudio e vídeo, pra internet, toco um pouquinho de violão pra poder fazer os arranjos iniciais nas músicas. E gostaria muito de poder te mostrar esse conteúdo que é feito especialmente pra quem gosta de música, pra quem curte teclado. Então, agradeço também os e-mails e as mensagens que eu tenho recebido com dicas e sugestões aí do pessoal pras próximas postagens. E quem ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, eu peço que se inscreva pra não perder nenhuma das nossas atualizações. O pessoal pode estar clicando aí no gostei, na descrição do vídeo eu vou estar colocando aí um link pra contato. O meu WhatsApp também é 8194837, o pessoal pode estar também falando diretamente comigo aí, Fabiano, teclados, pra gente estar fazendo essa parceria. Um grande abraço, espero que todos gostem aí dos próximos vídeos. E é isso aí, eu fico por aqui e no próximo vídeo aí mais músicas pra você. Um grande abraço.